Boa noite, galerinha! Estou falando aqui, repetindo mais uma vez, que a promoção do frango da manhã continua ainda. O homem procurou mais mil quilos de frango abatido na hora. O melhor preço dentro da Itapoca é aqui, R$ 7,49 aqui no supermercado Jová, Rua Francisco Domingo Braga Filho, Cruzeiro. O frango continua ainda R$ 7,49. Cuida! Mil quilos de frango abatido, sete horas da manhã, até em frango. É mil quilos de frango abatido na hora pra vocês aí, ó. Seis clientes do supermercado Jová, R$ 7,49. Cuida, cuida, cuida! É show, papai! Só tem aqui mesmo, frango de R$ 7,49, só tem no supermercado Jová, na Rua Francisco Domingo Braga Filho, Bairro Cruzeiro, Itapoca, Ceará. Tamo junto misturado aqui, supermercado que mais vende, tem promoção e preço bom pra vocês. É aqui, ó. Bairro Cruzeiro, Itapoca, Ceará, supermercado Jová, panificadores, sigore e hot food. R$ 7,49 o frango amanhã. Cuida, galera! É show, papai!